Olá, meu nome é Angela de Jesus do Ateliê Angela Marte Criando Ideias. Hoje estou aqui com um passo a passo que você vai gostar. É essa linda lancheira. Ela é muito grande, assim, espaçosa. O detalhe dela é que o viés é do mesmo tecido, tá? É o charme que dá nessa peça. Tem o viés com o próprio tecido. Nós temos aqui o bolso. E, antes de você assistir essa aula, eu te peço que você tudo gostei, se gostou, que você compartilhe, que você se inscreva no canal para ser notificado em todas as novidades que eu tenho. Vamos aproveitar essa aula. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que não ficou esclarecida, você coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a você. E vamos lá dar sequência para a nossa aula. Te aguardo também para a gente terminar de confeccionar este lindo tapete de refeição. Tá bom? Até a próxima! Para a gente começar a... vai iniciar a nossa lancheira. Para a gente fechar a nossa lancheira. Vamos começar aqui pela parte do molde. O corpo da nossa lancheira vai ter 23 por 20. 23 por 30. Desculpa. A nossa alça, ela vai ter 45 por 5. A parte do nosso zíper. Cortaremos assim. O molde, o papel do molde, assim, 35 por 11. Mas na hora que eu for cortar lá no tecido, vai ser dobrado, tá? E tem a parte do enchimento, que é da manta. Que é 35 por 5. Você vai colocar ela aqui dentro. E a parte da nossa lateral, que encontra o zíper, é 65 por 11. Desculpa. Desculpa. 61 por 11. Então, tá aqui. A parte do corpo. Que eu já passei a medida, a costura de segurança. Só vou refilar, né? Acertar. Mas já tá aqui. Que foi a nossa medida 23 por 30. Aqui as duas partes. 23 por 30. Essa parte aqui, do zíper, essa parte do zíper, é a nossa medida do corpo. Dobrada. Tá vendo a marca aqui, né? Dobrada. Pra ser essa medida aqui. Então, já cortei todas as medidas. Já coloquei a manta. A parte do zíper que eu expliquei. Eu sempre trabalho com o alinhavo, né? Antes de passar a minha costura reta. Não abro mão da minha linha e agulha. Pra ficar um trabalho perfeito. Já coloquei. Já tá tudo pronto aqui. Só vou refilar, né? Tirar as sobras. Nós iremos agora fechar essa lancheira. Então, antes de fechar, eu já passei aqui o viés, já fiz esse acabamento aqui, né? E... Pra fazer a medida certa aqui, pra gente montar a nossa lancheira, o que que eu faço? Eu faço, eu faço, eu dobro, essa parte aqui. E cortei aqui o meio, né? Tá cortado aqui, ó. Os dois lados. Tá? Aqui. E aqui também. Pra gente encontrar. Só que antes de fechar essa lancheira, vai ter a parte das alças, né? Nós iremos colocar. Aí você vai pegar essa medida aqui do meio, que eu também já fiz essa... Né? Já fiz aqui. Então, assim, ó. Pra colocar a alça. Dessa risca aqui, ó. A medida é três dedos, que eu sempre coloco, tá? Então, já tá costurada as alças. Eu já... Refilei, né? Coloquei tudo reto. E eu deixei essa aqui pra ver como é que eu faço. Eu sempre deixo passando um pouquinho. Aqui, ó. Pra depois cortar, né? O ideal é sempre deixar passar a alça. Pra não ter nenhum problema quando a gente for passar aquela costura de fechamento. Já coloquei certinho. Só pra gente fechar. Agora vamos passar a costura reta aqui. Então, a peça foi finalizada. Bem espaçosa. E a dica que eu dou, sempre faça o viés com o mesmo tecido, que dá um charme pra tua peça, tá? Aqui cabe lancheira, cabe garrafa térmica, cabe fruta. Nesse espaço aqui você coloca o talher, né? Então, essa aqui é uma campanha de venda. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. E te espero até a próxima aula.